Em homenagem ao centenário de Porto União, apresentamos um dia da nossa história, com notícias que marcaram época até os dias atuais. A nossa 310, também conhecida por Quarentinha Paulista, foi construída nos Estados Unidos em 1913 pela Lime Lecomotive Corporation, mas na verdade trabalhou inicialmente na estrada de Sorocaba até 1947, quando veio transferido para a rede de viação Paraná e Santa Catarina. As locomotivas a vapor tiveram participação importantíssima na história, sendo as grandes responsáveis pela escoação da produção de madeira, erva-mate, grãos, importação de matérias-primas e a interligação das cidades, permitindo a imigração. Muitas locomotivas são preservadas no mundo todo e Porto União da Vitória é um desses lugares que guarda a história e fez o trabalho de manutenção da 310 e também na linha férrea foi a Associação Amigos do Trem. Faziam passeios turísticos que partiam da Estação Ferroviária União ao sentido Estação Engenheiro Melo, em percurso de 13 quilômetros. Faziam passeios turísticos que partiam da Estação Ferroviária União do Trem.